Oi, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Vamos para mais uma aulinha, gente. Hoje vamos fazer uma aula de um bolo de dois andares, o tema Branca de Neve. E eu vou fazer os dois andares, gente, combi com um M, porém o de baixo vai ser um trabalho e o de cima vai ser outro. E vocês vão ver que dica bacana para vocês aí de um trabalho bem rapidinho, um bolo bem rápido, tá? Eu vou fazer a estruturação dele aqui tudo certinho para vocês. E eu já vou falando para vocês aí um pouquinho sobre o recheio, sobre a massa, tá? Nosso bolo aqui, gente, o de baixo é aro 23 centímetros de diâmetro com 10 de altura e o outro vai ser de 15 por 10, certo? O recheio é de abacaxi com coco, que a gente tem a receita aqui no canal. A massa é a nossa massa amanteigada, tá bom, gente? A cor é mussificante, aquela deliciosa e que funciona super bem, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer a estruturação e vocês já vão acompanhando tudo certinho aí comigo, tá? Vamos lá, então. Então, amores, já estou com o bolo aqui nesse suporte, vou mandar nesse suporte de cerâmica, então eu já desenformei meu bolo aqui. E como meu bolo é com trabalho de bico, eu já vou colocar um sobre o outro aqui, vou fazer a pré-selagem e vou decorar aqui um em cima do outro já, né? Porque trabalho com bico facilita por causa disso, não precisa a gente decorar um para depois sobrepor em cima, certo? E para fazer a nossa estrutura eu vou utilizar os caninhos da Blue Star. Esses caninhos aqui, gente, são próprios para decoração de bolo, próprios para ir em contato com o alimento, né? E vocês pagam aí em média 13, 14 reais no pacotinho, vem 4 desse com 30 centímetros, então dá para vocês usarem em vários bolos aí, vale muito a pena porque é algo seguro e algo que realmente foi feito para isso, né? Para estruturar bolo, tá bom? Então, vamos lá. Então, normalmente quando é um bolinho aro 15, eu normalmente coloco só um no meio, gente, mas como vai nesse suporte alto a gente vai transportar e aonde a minha cliente mora pega um pouquinho de subida, eu vou colocar 3, tá? Vou colocar 3 aqui em formato de triângulo. Então, a gente enfia caninho, né? Marca um pouquinho ali e tira e encerra, tá? Ele é bem fácil, se tiver uma tesoura bem forte, dá para vocês cortarem até com uma tesoura. Esse bolo, ele vai servir, gente, é 40, 45 pessoas, tá? E eu já vou adiantar para vocês, o valor dele eu cobrei 200 reais e ela me deu o topper de biscuit para usar em cima, que eu vou colocar depois e vocês vão ver. É isso daí, o valor dele eu não peso o bolo de andar no final, tá, gente? O que eu faço, eu faço o tamanho da massa, né, o aro e a quantidade de recheio para dar o peso aproximado que o cliente pediu. Às vezes passa, mas eu não trabalho com pesagem bolo de andar, certo? Então, é isso daí. Agora a gente vai sobrepor o outro bolinho aqui em cima. Só vou passar um pouquinho de recheio para fixar ali, né? E a gente vai fazer uma pré-selagem aqui mesmo em cima do outro para já começar a trabalhar com o bico. E vocês vão ver como é bem rapidinho. Então, aqui eu passei recheio um pouquinho de brigadeiro no meu disquinho que eu vou transferir o bolinho de cima. E eu passei aqui na massa também, porque vai me dar mais segurança o recheio do que o próprio chantilly, tá? Então, como o bolo dá para mim montar aqui, eu preferi colocar o próprio recheio. E olha só como é seguro, gente. Então, quem não tem muita experiência aí em transferir bolo, né, sobrepor bolo um em cima do outro com segurança, vocês podem, no começo aí, até vocês pegarem bastante prática, recomendar para o cliente de vocês aí um bolo com trabalho em bico, né? Porque daí vocês podem fazer isso aqui, ó, desenforma direto aqui em cima, é muito tranquilo e muito prático. Depois, com o tempo que vocês pegarem segurança para fazer bolo de andada, aí vocês começam a fazer os bolos lisos. Agora a gente vai fazer a pré-selagem aqui para a gente já trabalhar com o bico. Agora eu cortei um palitinho, gente, de churrasco, vou até tirar mais um pouquinho. Cortar bem da altura do bolo e vou passar no meio aqui, tá? Não fiz a furação no disquinho, porque o disquinho é molinho, né, só eu apertar um pouquinho que já passa. Mas caso você esteja usando aqui uma base de banquinho, aí você tem que ter a furação ali no meio, né? Então, vamos trabalhar com o bico 1M, da Wilton. É, eu, para fazer esse tom de azul, eu usei azul normal da Fábio e um pouco de azul marinho. Eu vou tentar fazer o mais junto possível aqui, porque eu não quis fazer a pré-selagem do bolo na cor que eu vou utilizar. Certo? Então, o bico nessa posição deitado e a gente precisa fazer movimento contínuo, tá? Aonde eu parei, eu começo de novo. Sempre sobrepondo uma fileira em cima da outra e sempre limpando o bico também. E o trabalho de bico, amores, é muito importante vocês perceberem que ele está encostando no bolo, porque se não fica solto, daí depois quando o chantilly der uma secadinha, se você colocar na geladeira, ele corre o risco de despencar. Então, preste atenção e certifique-se de que está ficando bem fixo no bolo. E sempre que for trabalho com bico, a gente precisa sempre começar primeiro de cima, para depois o de baixo, para daí a gente já faz o arremate ali, né? Quando vem com o trabalho do bolo de baixo, já arremata tudo ali embaixo. E eu já vou pedir para quem não for inscrito aqui no canal, que estiver assistindo a gente pela primeira vez, não esquece de dar uma olhada e conferir se você gosta dos conteúdos aqui do canal. E se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Vamos fazer parte dessa nossa família maravilhosa e abençoada por Deus. Ativa o sininho de notificação, deixa o like de vocês, quem vê as aulas e gostar, tá? E é claro, gente, compartilha os vídeos aí, tá? Porque vocês ajudam a gente a divulgar o canal e também ajuda as outras pessoas a terem a mesma aula, né? A mesma dica que vocês tiveram aqui com a gente no canal. Então, aqui vocês viram, né, gente? Não tem como, vai ficar essa parte aqui. Aí, vocês podem escolher ou deixar na lateral ou vocês podem deixar atrás, tá? E agora, a gente vai trabalhar na parte de baixo com o chantilly amarelo e vocês vão acompanhar aí também. Agora, nós vamos trabalhar com um M novamente, tá? Com o chantilly amarelo. Aqui, para chegar nesse tom de amarelo, eu usei o amarelo normal e o amarelo gema. E eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou fazer umas rosetas distribuídas. E a gente vai trabalhar com pitangas em voltas dela. Para fechar, tá? Para ficar um trabalho diferente. Então, vocês façam umas rosetas aleatórias. E depois, a gente vai trabalhar com as pitanguinhas para preencher. Vocês vão ver que efeito bonito que dá. E depois, a gente vai trabalhar com as pitangas. Não esqueçam de estar sempre limpando a ponta do bico, tá, amores? Porque a sujeirinha do... o excesso de chantilly na ponta do nosso bico ali, acaba tirando o efeito... é... arrastando no trabalho que a gente está fazendo e acaba estragando. E agora, a gente vai fazendo assim, ó, vamos preenchendo tudo com as pitanguinhas. Vamos reabastecer a nossa manga. Sempre que vocês forem reabastecer a manga, quando vocês estão trabalhando com a quantidade grande de chantilly, né, tirem um pouquinho e essa parte de cima vocês descartem, porque já esquentou na nossa mão, já está meio dessorado o chantilly. E outra dica muito importante, para quem tem a mão quente demais, sempre trabalhe com pouca quantidade de chantilly na manga. E também, se você não tem ar-condicionado na onde você trabalha, você pode estar de vez em quando molhando a mão numa aguinha gelada, né? Então, vocês estão vendo aqui facilidade, gente. Não precisa... olha, qualquer pessoa iniciante consegue fazer esse bolo. Até quem nunca fez um bolo. Se prestar bem atenção na aula da Paris aqui, porque... é... duas facilidades, né? A gente não precisou sobrepor o bolo fora, já desenformamos direto aqui em cima. E aqui você não precisa ter aquela roseta tão perfeita e nem uma no ladinho da outra, né? Pitangar, todo mundo sabe fazer pitanguinha. E outra coisa, se você não quiser trabalhar só com bico 1M, as pitanguinhas você pode fazer com outra numeração de bico também. Eu tô fazendo aqui com... é... os dois com M pra poder dar o volume certo aqui, né? Pra não ficar muito ralinha as pitangas do... da roseta. Então, esse bolo aqui vocês podem fazer pra qualquer outro tema também. Qualquer outra princesa, ou até mesmo em outras cores, assim, né? Que não seja de tema infantil. E fica muito bonito. E eu gastei aqui menos que um litro de chantilly pra fazer esse bolo, tá, gente? Foi, eu acho que, mais ou menos, digamos que aí uns 700ml de chantilly batido, tá? Olha só que lindo que ficou. Eu vou colocar umas pérolazinhas entre cada roseta dessa, só na roseta, tá? E daí a gente vai colocar um laço vermelho aqui de topper. E em cima vai o topper de biscuit que vocês já vão ver. E aqui nós vamos... tô utilizando umas pérolazinhas com o pozinho. E vou colocar só no meio das rosetinhas, tá? Aí a gente vai passar um brilhozinho com a bombinha. E pronto. Daí vocês vão ver que lindo o topper de biscuit que vai em cima e o lacinho. E está finalizado o nosso bolo sem segredo, né? Segredo aqui é só vocês fazerem o chantilly no ponto bem correto. Ó, agora eu vou aplicar o brilho pra deixar mais glamour ainda, né? Bem rico, né? Vocês podem até fazer um bolo de noiva, gente, nesse modelo aqui. Bolo pra casamento, bolo pra noivado. Imagina trabalhando em outras cores que lindo que não vai ficar, né? Agora vamos colocar o lacinho. Eu ia fazer um laço de pasta americana pra colocar nele, mas eu tinha esse lacinho pronto ali que eu usei no outro bolo pra fazer o vídeo. E daí eu decidi usar esse aqui mesmo. Olha só que riqueza. E aqui em cima vai o topper, ó. Eu não vou colocar já o topper, tá, gente? Porque eu vou colocar lá na geladeira o bolo ainda. Então depois... Oi, eu coloco, câmera bem. Pode ser, né? Ficar bem bonito, terminar o bolo pra eles. Vamos colocar aí. Gente, eu não colei nada embaixo porque é uma basezinha acrílica. Daí ela já é só higienizar ela, tá? E olha que riqueza, gente. Meu Deus do céu. Tô super apaixonada por esse bolo. Eu acredito que vocês vão amar essa decoração. Porque vocês vão poder fazer em vários temas aí. Quem fazer não esquece de me marcar, tá bom? E é isso aí, amores. A gente vai ficando por aqui com mais uma aulinha, né? O câmera bem também vai dar um tchau. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Um beijo enorme no coração de vocês, tá bom? Obrigada por tudo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí